Notícias de Cabo Delgado Família, hoje neste vídeo nós vamos falar de forma muito aberta sobre Cabo Delgado Eu sempre vim recebendo mensagens de pessoas que me pediam opinião acerca deste assunto De forma muito torta, eu fui dizendo o que é que estava a acontecer em Cabo Delgado E hoje, com o último episódio de explosão de combustível de lá do mar para a terra Eu decidi escrever alguma coisa em torno deste assunto Por isso, é muito importante que você veja esta opinião daqui até o último minuto Com vista que você se antene com relação a este assunto Porque ele é muito importante Você vai poder compreender que esta guerra aqui Não é desses insurgentes que se dizem existir contra o Estado moçambicano Esta guerra aqui é muito mais do que você imagina E esta guerra só está a acontecer lá por ser aonde é o berço de Moçambique Você vai entender todas estas coisas no vídeo de hoje Garanta o sucesso das suas boladas pelo maisvendas.com.mz Os links estão aqui embaixo na descrição Clica e depois baixa o aplicativo e é só abrir o aplicativo Logo que tiver aberto o aplicativo, você vai se dar de cara com esta interface aqui Aqui ficam os anúncios destacados Amigo vendedor, destaque tudo aquilo que vocês tiveram a comercializar Com vista que pessoas novas consigam ver aquilo que vocês tiveram a vender Daí vai acelerar para muito as chances de você poder fechar qualquer tipo de bolada Então, se for comprador, procura até encontrar a coisa que você precisa Imaginemos que você quer este celular de 11.500 meticais É só clicar e depois fechar a bolada com o cidadão Ou por outra, vem aqui na aparecentes e procura o processo eu mesmo Se não encontrar nada ou se quiser pesquisar pelas categorias Você vem aqui no canto superior esquerdo e depois pesquisa na categoria que você quer Clica e depois fecha a bolada com o cidadão Ou por outra, pode usar e abusar o motor de buscas de mais vendas Até encontrar a coisa que você precisa Ou se tiver que dar visibilidade à sua marca, produto ou serviço Saiba que pelo maisvendas.co.mz Você é nesta barinha que faz isto aqui Chega a mais de um milhão de pessoas a cada 30 dias Maisvendas.co.mz Chupa! Estamos juntos! Os links estão justamente aqui embaixo na descrição O assunto do Cabo Delgado está muito além de nós sabermos exatamente o que está a acontecer em Cabo Delgado Mas a partir de algumas imagens que chegam para nós pelos nossos celulares Já dá para tecer algum tipo de opinião com relação ao que nós conseguimos ver Cabo Delgado é o berço de Moçambique Porque segundo a nossa história É onde se deu o primeiro tiro que visava libertar Moçambique E quem dera esse tiro segundo a história que nos ensinaram nós Foi Alberto Chipande Chipande deu o tiro com vista a que nós ficássemos independentes Não fosse aquele tiro dado naquele dia Provavelmente nós não tivéssemos ficado independentes Na velocidade em que nós ficámos independentes E Cabo Delgado verificou a maior tragédia de todos os tempos em Moçambique Aonde pessoas que iam pedir liberdade foram massacradas Razão pela qual o dia 16 de junho é o dia de moeda Porque as pessoas foram massacradas lá Tipo, é, vocês não podem vir cobrar nada aqui Seus malucos moram pretos E pessoas morreram Mas essas pessoas foram pacificamente pedir cenas Tipo, pá, senhores, vocês meio que estão a fazer coisas que não andam a gostar aqui E simplesmente as cenas não foram entendidas como tal Cabo Delgado, depois que Moçambique ficou independente Não ficou uma grande província Uma grande referência Não ficou lá tanta coisa E depois, com o passar do tempo Contratados de fora e de cá dentro Descobriram que ali em Cabo Delgado Nós tínhamos um alto potencial No que tange aos minérios Esta coisa da corrida pelos minérios É a que faz com que nós tenhamos luta lá Não se está a lutar em Cabo Delgado Com o objetivo de se dominar Moçambique Se está a lutar em Cabo Delgado com o objetivo de se apoderar Aquilo que nós temos que Deus nos abençoou oferecendo-nos Que é o gás, o petróleo e qualquer outro tipo de pedra Para além de que os nativos ali sempre viveram de garimpo ilegal Que é, estou com fome Ah, vou cavar aqui dois centímetros Já tenho ouro, vou vender Então, o Estado, numa primeira fase Proibiu o garimpo ilegal ali Então, o garimpo sempre sustentou Só que enquanto o governo já ia proibindo isso Foram descobrindo que existem muito mais coisas lá E pela lei do reassentamento Provavelmente eles fossem gastar um determinado dinheiro Que eu quero acreditar que já tenham Estourado o orçamento aqui Neste filme que está-se a fazer agora E nós já precisamos Eu até me pergunto Como é que é possível Um exército nosso Não conseguir extinguir Esses tais terroristas Que eles não têm um exército Tão bem treinado quanto o nosso Eles, segundo histórias Eles pegam pessoas e vão aliciando elas Daí eles treinam de qualquer maneira E as armas nem sempre chegam pra todo mundo E eu, em 2017 Quando isto explodiu Eu disse pra vós todos Que se isto for realmente Guerra de terroristas Moçambique tem relações com Tanzânia Tem relações com todos esses países Pelo que pode se fechar Tudo quanto for fronteira E se eliminar Esses cidadãos aqui E se a coisa continuar É porque existem interesses De pessoas de fora Esta guerra que existe em Cabo Delgado É uma guerra Que visa tirar os nossos recursos E os nossos recursos Por causa da nossa incapacidade financeira Eles acabam entrando no cérebro Dos nossos dirigentes Que são gananciosos Através dos bolsos deles E fazer com que eles façam Este tipo de teatro Olha Eu senti vergonha Quando soube que Angola Está a mandar exércitos Está a mandar soldados De lá De Angola pra aqui Um país tão miserável Quanto o nosso Com alguma diferença Claro Mas é um país que também Está mergulhado na desgraça Se você for ver lá O povo angolano Está numa lástima de vida Mas eles foram capazes De mandar pessoas pra lá E numa dessas intervenções O presidente nosso Chegou a dizer Que nós não vamos precisar Pagar nada por aquilo Irmãos Eu quero vos dizer Eu se fosse presidente De uma nação Não tiraria pessoas Que são de determinadas famílias São do meu exército Pra irem pra Gabão Irem lutar E morrer lá E eu ter que responder Na família daquelas crianças ali Eu não faria isso Eu só faria aquilo Se aquele tipo de assunto Fosse me trazer vantagem No bolso E no bolso Do próprio estado Que é meu No caso Vem França América Russo Angola Essas outras nações Estão todos interessados Em mandar milícias Cá pra Moçambique Você acha que é isso tudo De borla? Não Só que existe aquilo Que é real E existe aquilo Que é verdade O que é verdade É o que eles estão A dizer E o que é real É o que eles não estão A vos dizer E depois de um tempo Vai acontecer a mesma coisa Que acontece com as dívidas ocultas Nós vamos ser cobrados por isto Vamos ter que viver Em condições subhumanas Por quê? Porque nossos políticos Não conseguem entender Que a política Que eles usam De ficarem reféns De cérebros De outras pessoas E nos oprimirem É uma política Que vai fragilizar 90 gerações Nossas Nós vamos crescer E viver Sob este comando E o ocidente Ele vai continuar Nos governando Gebuza disse isso E eu vos digo Eu Gebuza Foi ladrão sim Na opinião de pessoas Foi isto Mas foi um excelente presidente Se ele voltasse Eu votava no Gebuza Gebuza Muito obrigado Por eu ter passado Automaticamente Na sexta classe Eu nem precisava Ir à escola todos os dias Era só evitar o PPF Tirar 2, 2, 2, 2, 2 Depois passar Mas você foi um excelente presidente Um beijão Gebuza Gostou deste vídeo? Clica nesse like Inscreva-se Ativa o sino de notificações A matéria está justamente Aqui embaixo É claro No vídeo nós falamos de uma forma E na matéria nós falamos De outra forma Nossas matérias são Completamente diferentes Das matérias dos outros São mais de opinião E não matéria jornalística Como tal Não somos jornalistas Simplesmente queremos Que você se informe E que se entretenha No que nós estivermos a Publicar Razão pela qual O nosso lema é Notícia em forma de piada Por agora é tudo Até lá Um beijão Chupa Tchau 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 Tchau